Meu Deus, como você me doía de vez em quando. Eu vou ficar esperando você numa tarde cinzenta de inverno, bem no meio de uma praça. Então os meus braços não vão ser suficientes para abraçar você. E a minha voz vai querer dizer tanta, mas tanta coisa, que eu vou ficar calada um tempo enorme, só olhando você, sem dizer nada. Só olhando e pensando, meu Deus, como você me dói de vez em quando. O Ovo Apunhalado, Caio Fernando Abreu e El 1975. O Ovo Apunhalado, Caio Fernando Abreu e El 1975.